Toca Livros apresenta O Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova apresenta Sob a Proteção do Altíssimo, de Irmã Maria Eunice Livro da Editora Canção Nova, leitura Irmã Maria Eunice O tema tratado neste livro é bem atual e real A Batalha Espiritual Trazer à luz esse assunto não foi nada fácil Uma vez que não se refere a uma simples questão Sendo muitas vezes ignorada Cogitar a inexistência do príncipe deste mundo E de seus anjos, torna-se um grande perigo Felizmente, como cristãos que somos Temos nas mãos armas poderosíssimas Para enfrentar essa batalha E elas serão aqui abordadas O combate espiritual é constante Satanás, ao ser expulso do céu Foi precipitado na terra E passou a travar sua batalha aqui neste mundo Exercendo seu domínio nos acontecimentos atuais É importante discernir suas artimanhas Que são efetivadas na mídia, na pornografia, na família, na violência, na corrupção E na confusão religiosa manifestada por meio da proliferação das seitas Logo, a luta que devemos travar não é contra o homem de carne e sangue E sim contra principados e potestades do mundo tenebroso Assim, guerreiros, subam todos Esta é uma ordem do Senhor Até mesmo o enfermo deve dizer Sou guerreiro Transmiti essa ordem por entre as nações Preparai uma guerra santa Vinde, avançai guerreiros todos Transformai os arados em espadas As foices em lanças O covarde diga a si mesmo Sou valente Correi, vinde todas as nações vizinhas Reuni-vos lá Manda, Senhor, teus guerreiros Venham todas as nações Subam ao vale do Josafá Aí, eu me sentarei a julgar os povos em derredor Lançai a foice Que a roça está madura Vinde, pisoar Que o lagar está cheio Os barris transbordam Joel 4, 9 Esta obra nasceu como fruto e experiência De um trabalho ministrado com o povo de Deus Por mais de 10 anos Orando e pregando no Ministério de Libertação Ela é dedicada a você Que se empenha no Exército de Salvação Você acabou de ouvir o trailer Agora fique com o começo deste audiolivro O tema tratado neste livro É bem atual e real A Batalha Espiritual Trazer à luz esse assunto Não foi nada fácil Uma vez que não se refere a uma simples questão Sendo muitas vezes ignorada Cogitar a inexistência do príncipe deste mundo E de seus anjos Torna-se um grande perigo Felizmente, como cristãos que somos Temos nas mãos Armas poderosíssimas Para enfrentar essa batalha E elas serão aqui abordadas O combate espiritual é constante Satanás, ao ser expulso do céu Foi precipitado na terra E passou a travar sua batalha aqui neste mundo Exercendo seu domínio nos acontecimentos atuais É importante discernir suas artimanhas Que são efetivadas na mídia Na pornografia Na família Na violência Na corrupção E na confusão religiosa Manifestada por meio da proliferação das seitas Logo, a luta que devemos travar Não é contra o homem de carne e sangue E sim contra principados e potestades do mundo tenebroso Assim, guerreiros Subam todos Esta é uma ordem do Senhor Até mesmo o enfermo deve dizer Sou guerreiro Transmiti essa ordem por entre as nações Preparai uma guerra santa Vinde, avançai, guerreiros todos Transformai os arados em espadas As foices em lanças O covarde diga a si mesmo Sou valente Correi Vinde todas as nações vizinhas Reuni-vos lá Manda, Senhor, teus guerreiros Venham todas as nações Subam ao vale do Josafá Aí, eu me sentarei a julgar os povos em derredor Lançai a foice Que a roça está madura Vinde pisoar Que o lagar está cheio Os barris transbordam Joel 4, 9 Esta obra nasceu como fruto e experiência De um trabalho ministrado com o povo de Deus Por mais de 10 anos Orando e pregando no Ministério de Libertação Ela é dedicada a você Que se empenha no Exército de Salvação Guerreiros em ordem de batalha Enfim, fortalecei-vos no Senhor No poder de sua força Revesti-vos da armadura de Deus Para que possais resistir a asciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne Mas contra os principados, as potestades Os dominadores deste mundo tenebroso Os espíritos malignos espalhados pelo espaço Efésios 6, de 10 a 12 Vivemos tempos de grande agitação espiritual Dias decisivos em que os exércitos de Deus E das trevas se mobilizam Para a ofensiva definitiva Que culminará na volta de Jesus Cristo Os sinais dos tempos Evidenciam a rápida conversão Para este impescrutável momento Em que soará a última trombeta O toque de reunir Dos guerreiros da luz Convocando a cião de Deus Para o início do confronto final Uma grandiosa batalha entre a luz e as trevas Está sendo travada E pende sobre nós um juízo temível Se optarmos pela batalha da fé Seremos capazes de resistir aos ataques de Satanás E aos poderes da morte Já que na luta somente Obteremos uma fé genuína E consequentemente os milagres E não podemos jamais esmorecer O que exige de nós muita determinação Para enfrentar a batalha Que envolve homens na terra Anjos no céu E demônios no inferno Se sentirmos que falta vida espiritual Devemos retomar com fé e coragem A vida de oração E invocar o Espírito Santo Dizendo Espírito Santo Vivifica-me Por se tratar de uma luta sangrenta Entre o bem e o mal Pela conquista da fidelidade E servidão de homens e mulheres Em todo o mundo Não é possível ficar indiferente E examinar o fato com ingenuidade Porém Certamente encontraremos Cristãos letárgicos e alienados Despreocupados com esta realidade Que os cerca E pessoas da igreja Despreparadas para enfrentar A mais intensa e violenta crítica A ela Desse modo É preciso reconhecer Prontamente os reais inimigos Ouvir o chamado E deixar-se curar pelo Senhor Para não se tornar vítima do maligno Em Efésios 6 Isto fica evidente Preparados ou não Estamos em guerra de vida ou morte Contra seres espirituais Tal combate solicita Homens e mulheres espirituais De fibra Não se pode confiar Em pessoas insípidas Impotentes E que vivem Na inadimplência devocional Pois elas não resistem Aos dias escaldantes E as noites gélidas Dos campos de guerra Tempos assim Destinam-se A combatentes santos Os grandes mestres Da espiritualidade Carmelitana Beneditina Inaciana Nos orientam A discernir A ação Dos diversos espíritos Que agitam Os homens E as comunidades Interessados Na vida espiritual Cristã Para os inacianos Por exemplo A luta é inerente A vida espiritual Pois não há vida Sem luta Em contrapartida Um mundo conformado Com a ação Do inimigo Que age mentirosa E sorrateiramente É incapaz De sentir A ação Do mau espírito E por vezes Inábil Em reconhecer E agradecer A ação Do bom espírito Que estimula E orienta Todo e qualquer Progresso No bem E na vida espiritual Prestando assim Uma grande ajuda A Satanás Por conseguinte Somente a ação Do Espírito Santo Gratificante Consolador Que geme Em nossos corações Não permitirá Que sejamos tentados Acima de nossas forças 1 Coríntios 10 Versículo 13 Portanto Somos alertados Pois não afrontamos O homem E sim As autoridades Os poderes Os dominadores Deste mundo De trevas Os espíritos Do mal Efésios 6 12 A escritura É clara Ao dizer Que Sendo Satanás E seus demônios Expulsos do céu O combate Passou a ser Travado na terra Foi precipitado O grande dragão A antiga serpente Aquele a quem chamam Diabo e Satanás O sedutor do mundo inteiro Apocalipse 12 9 Como estruturar um exército Para enfrentar um grande combate Um exército necessita estar Estratégicamente organizado O exército romano Por exemplo Com as suas estratégias Espalhou-se pelo mundo todo Seus memoráveis generais Estudavam minuciosamente Alternativas de ataque Debruçados sobre mapas Certificavam-se do poder de fogo E da disposição Do exército adversário Tal etapa é essencial Para confundir o exército inimigo Que fica confuso Diante de um bom planejamento De ataque Com seu alvo E metas definidas As fileiras do exército Apresentam-se Estruturadas E sincronizadas Evitando-se O desperdício De munição E contribuindo Para uma atuação Mais bem sucedida O exército romano Tinha três grandes armas De artilharia Utilizadas depois Que o cerco Fosse estabelecido Por uma fortaleza A torre móvel Era deslocada Até os muros Da cidade Afim de que Por meio dela Os soldados romanos Os transpusessem Com suas máquinas De defesa No nosso caso Para destruir As fortalezas satânicas Nossas armas Nossas armas São mais poderosas Uma vez que são espirituais Desse modo É importante Hoje termos A noção Do nosso potencial De fogo E do potencial Inimigo também Nossas armas Não são carnais Mas sim Poderosas Em Deus E capazes De destruir Qualquer fortaleza Qualquer conhecimento Oposto Ao de Deus Aprisionando Todo pensamento Contrário A obediência De Cristo Segunda Coríntios 10 De 4 a 5 Isso nos leva A plena certeza De nossa vitória É preciso ter disposição De guerreiro Mais do que nunca Vivemos em tempos De guerra Guerra travada Nos ares Na terra Entre as pessoas Guerras de todo tipo Hoje As cornetas Dos anjos Nos dizem Reúnam-se Guerreiros Como apresentado No livro de Joel Reúnam-se Subam todos Para a guerra Esta é a convocação Para reunir Os guerreiros Da luz Chamando-nos Para o início Do confronto final E não há dúvidas De que fomos Mergulhados Em um atordoante Bombardeio espiritual Trata-se de uma luta Como quando o exército Entra em posição De batalha E os comandantes Antecipadamente Sabem o que fazer E quais armas Toca livros Baixe o aplicativo E termine Essa história Conosco